Você disse, Deus, eu já não sei mais o que fazer, eu falo, falo e nada de bom acontece, só piora. Mas o Senhor te diz, por que anda tão aflita com estas coisas? Acaso eu não estou vendo tudo? Eu não perdi o controle da sua vida, sua casa é 24 horas vigiada por mim, e tenho obras para realizar na sua família, e nada vai me impedir. Ei, atente para esta palavra, Deus não opera na ansiedade nem na dúvida, e você precisa entender algo muito importante. Algumas pessoas não mudam com críticas, pelo contrário, elas podem se enfurecer, se revoltar, se deprimir, se sentir atacadas, julgadas, menosprezadas e tantos outros defeitos negativos. Se o desejo de melhora não acontece dentro delas, será muito difícil admitirem que precisam de mudanças. Além disso, elas precisam de forças. Eu sei que você não age assim por maldade, mas erra demais no ímpeto de querer ajudar as pessoas e consertar as coisas de imediato, só que mudanças exigem tempo. Muitas vezes, não é o que você fala, e sim como fala. Será que você sabe dar conselhos? Talvez não seja o seu dom. E, mesmo que saiba, nem todos sabem decifrar a sua boa intenção. Quem sabe ela não aceita ser corrigida por você, mas poderia escutar outra pessoa capacitada e enviada na hora certa. Pode ser muito difícil para elas admitirem seus erros, por orgulho, teimosia ou por medo de enfrentar os desafios. Convenhamos que não é fácil para ninguém encarar o próprio eu e lutar contra os seus monstros antigos. Então, se você realmente ama, seja sábio e paciente, fale menos ou nada, apenas ore, ore sem cessar. Tem caráter que só muda com o toque de Deus. Você pode estar em desgastes por tantas cobranças sem resultados. Poupe-se um pouco mais de discussões que podem ser evitadas. Seus joelhos no chão tocam os céus. Acredite que assim você vai ver aquela pessoa que tanto te causa desgosto, convertida numa criatura que te dará muito prazer e orgulho. Talvez ela nem saiba o quanto você já chorou por ela, mas Deus vê cada lágrima e não despreza sua fé. Um dia você vai ser testemunha ocular de um grande milagre. Saiba que o mesmo Deus, aquele que transformou água em vinho, vai aparecer na hora certa e o seu coração, que hoje é um poço amargo de angústias, se transbordará de alegrias. Agora não se desespere, apenas faça tudo o que Ele mandar. Haja com sabedoria, aguarde o tempo certo, nem tudo é no nosso tempo. Que Deus abençoe sua vida.